Então olha só gente, são 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade viu que ontem o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento do recurso contra a cassação do governador do Estado, José Melo. A gente vai acompanhar agora um dos relatores, a relatora pediu vista do processo e mais uma vez ele foi suspenso. São 12h04 e a gente vai acompanhar agora. Roda pra mim. O julgamento no TSE era guardado desde janeiro. Ano passado José Melo entrou com recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de caçar o mandato dele e do vice Henrique Oliveira. Os dois são acusados de compra de votos durante a campanha eleitoral de 2014. Durante a sessão de Brasília, o relator do processo, Napoleão Nunes Maia Filho, foi contrário à cassação do governador. Depois, a ministra Luciana Lócio pediu vistas para ter mais tempo de analisar a pauta. Na capital federal, Melo comentou a decisão. Nós fizemos uma campanha limpa, ganhamos uma eleição com quase 200 mil votos de diferença. Em nenhum momento utilizamos de recursos que não fossem legais para fazer a nossa eleição. E de repente vem os processos eivados de muitos vícios, de muitas incorreções que o relator colocou no seu voto. Portanto, eu continuo confiando em Deus, confiando na justiça do Estado e continuo trabalhando. Ainda não há previsão de quando o processo vai voltar a ser julgado. São 12 horas e 5 minutos. Você viu aí que mais uma vez foi suspensa essa cassação do governador, o julgamento do processo de cassação do governador do Estado. Nesse ano que virou, no ano passado, quando o processo foi muito discutido, poderia acontecer a assunção do terceiro lugar, do terceiro colocado nas eleições. Agora que já passaram os dois anos do mandato do governador José Melo, já existe uma outra. Se houver qualquer tipo de situação de cassação, vai ter que ser tomada uma outra providência, como a deflagração de novas eleições. Então, essa história toda ainda tem muito que se conversar, muito que se discutir. O Tribunal Superior Eleitoral está lá para tentar resolver a situação da forma mais correta possível, mais justa possível. São 12 horas e 6 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue falando aí de um assunto que é interesse de todo o Estado. Essa semana nós vimos aí uma grande movimentação de comerciantes, de donos de negócio aqui do nosso Estado, com a questão da possibilidade de aumento do ICMS, que é o Imposto Sobre Mercadorias e Circulação e Serviços. E a gente vai conversar agora com o secretário da Fazenda, que vai justamente explicar para a gente toda essa problemática, porque foi realmente um dia em que a Assembleia ia votar e acabou não votando por causa da pressão que sofreu do comércio. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, seus telespectadores. A gente vem aqui para esclarecer esses fatos. Na quarta-feira, que era o dia da votação, uma determinada empresa de um segmento de concentrados, contratou cinco ônibus e colocou trabalhadores para pressionar os deputados e isso causou um desconforto. Então, acharam que isso poderia ser discutido mais. O que é o concentrado? Para quem está em casa saber. Certo. Nós temos basicamente três pilares do nosso PIN, que é o polo industrial, que são duas rodas, que é o motor Honda e a Marra, todas essas que fazem o polo de duas rodas. Nós temos eletroeletrônicos, onde no estado nós temos a Samsung, LG e demais. E temos o terceiro polo, que é o de concentrado, com as maiores marcas de concentrado de refrigerante. Que são aqueles xaropes que você mistura na água com gás e faz o refrigerante. Exatamente isso. E aquele xarope é produzido exclusivamente para os seus engarrafadores. Ou seja, nós temos aqui a Ambev, que é a Aruçuco, que faz o Guaraná. Aquele refrigerante Guaraná, Guaraná Antártica. Então, ele produz o xarope e isso é vendido exclusivamente para engarrafador do Guaraná. Não pode ser vendido para outro, porque isso é marca. Então, é um mercado fechado. É, porque aquela receitinha lá que faz o xarope, que dá o sabor ao refrigerante, é o chamado segredo de indústria. Que é que não pode ser revelado para ninguém, porque senão tira a característica do refrigerante. Então, o xarope é produzido no nosso polo industrial de Manaus e é vendido exclusivamente para, vamos dar um exemplo aí, para a Ambev. É, a Ambev é a produtora e vende para os seus engarrafadores. No caso aqui no Amazonas, a Recofarma vende, que é o concentrado da Coca-Cola, vende para o seu engarrafador aqui, que é o Grupo Simões. E isso no resto do Brasil também. Então, desses três polos, nós criamos uma contribuição que é constitucional, que é competência do Estado. Nós estamos propondo a criação dela e um dos segmentos a serem afetados é o de concentrados. Por que nós colocamos o concentrado? Primeiro, porque é de todos os segmentos o que tem maior capacidade de contribuição. Uma vez que, na cadeia do concentrado, entre a compra de insumos, agregação de mão de obra e de custos industriais e a venda, ele tem os maiores agregados dentro do distrito industrial, do nosso distrito industrial. Então, para exemplificar, a maior empresa representativa desse setor, ela compra em torno de um bilhão por ano e fatura quase sete bilhões. É a mesma coisa que um comerciante comprar um quilo de arroz por um real e vender por sete. É uma agregação muito grande. Ele tem uma margem de lucro muito grande. Exatamente. É só para o pessoal que está em casa se entender mais ou menos. E o senhor está discutindo isso tudo porque desses três itens aí, parte do ICMS cobrado desses itens vai para um fundo de apoio, que é um fundo de apoio à saúde para poder pegar dinheiro, agregar dinheiro, recolher esse dinheiro que é referente ao imposto, para a saúde e o outro é para o combate à erradicação da pobreza. Então, é por isso que está tendo essa discussão para poder ver essa alíquota do ICMS. Pode continuar. Então, nós temos esses segmentos que podem contribuir. Então, foi criada e nós colocamos também o segmento de combustíveis, de forma que os técnicos da Cefaz calcularam o impacto local e o impacto que seria repassado para outras unidades da federação. Foi colocado que havia uma cadeia complexa no transporte que ia multiplicar esse efeito por 10. Isso não é verdade. Primeiro, porque no comércio local o frete que é relevante é o frete da compra de outros estados. E o veículo que vem de outros estados abasteceu em outros estados. Então, aqui o aumento de dois pontos não vai afetar esse comércio. A alíquota de saída, sim, mas do Amazonas até São Paulo, o veículo que abastece aqui é a balsa que vai até Belém. Então, isso é 20% mais ou menos do custo de transporte. Vai haver um impacto? Vai. Mas, sobre os nossos cálculos, nós verificamos que o cálculo do impacto dentro do Amazonas, ele é em torno de 76 milhões. Só que o governo federal também, que nós já tratamos até semana passada, aliás, o governo estadual, deu um benefício da cesta básica, que é em torno de 36 milhões. Então, líquido, o que o Estado está captando da sociedade, do local, é em torno de 30 milhões. E a receita dessa contribuição, nós esperamos que seja em torno de 250 que vão ser aplicados integralmente dentro do Estado. Porque o Estado não vai captar isso para aplicar ou para mandar para fora. Ele vai ser todo para pagar o funcionamento da saúde e da... Dos trabalhos de erradicação à pobreza. Isso. Então, vai injetar na economia em torno de 250 milhões, enquanto resgata dela em torno de 30. Ou seja, muito ao contrário de tirar empregos, como foi o que foi colocado na Assembleia, que os trabalhadores foram lá. E, porque isso não vai acontecer. Porque, como eu disse, o concentrado é comprado exclusivamente pelos engarrafadores das suas marcas. Então, ele não vai deixar de comprar desse e vai comprar de outro. Ele sempre vai comprar do mesmo. E o volume poderia diminuir? Pode. Mas, se a empresa diminuir um pouco a sua margem de lucro, como eu disse, uma só, a maior, tem 700% de agregação, eu acho que é uma contribuição para o Estado, que durante tantos anos essas empresas estão aqui, eu acho que hoje eles podem abrir mão desse lucro. E benefício do Estado para melhorar um pouco mais a situação. Aqui nós estamos em arrecadações cada vez menores, tivemos muitos problemas. Vemos que a economia está se recuperando, mas muito lentamente. Então, nós precisamos de receita para chegar até o final do ano. Então, só para o pessoal saber aí, principalmente os empregados aí, os trabalhadores que foram aí, de repente, avisados que, olha, se aumentar a alíquota, a gente vai perder emprego. Não. Entendam que vai diminuir um pouco o lucro do comerciante. É isso que vai acontecer. Então, o comerciante que fatura 700 vezes, o senhor falou, não foi isso? É, a agregação de 700%. Cerca de 700% no produto, ele vai faturar em torno de 500%, poderia dizer, 600%. Isso vai diminuindo, vai chegar, ele vai continuar com o lucro em torno de... 698. Isso. 698. E aí vai lá com o empregador e ameaça o empregador, ameaça o emprego do empregado, ameaça o emprego do trabalhador e o trabalhador fica nessa loucura toda. Então, é importante, é por isso que eu sempre digo aqui, a gente precisa saber, a gente precisa entender um pouquinho. Ah, agora eu vou ter que ver o que é imposto, vou ter que ver o que é alíquota, vou ter que entender o que é fato gerador. Não, nada disso. A gente só precisa entender que, às vezes, a informação que é passada para o usuário, para o telespectador, para o trabalhador, não é a informação condizente. Ninguém vai tomar nenhum tipo de providência para prejudicar o comerciante, o comércio. Até porque é interesse nosso que o comerciante continue aqui no nosso polo industrial, continue sendo beneficiado. Então, vocês que estão aí do outro lado, a gente está aqui conversando com o secretário da Fazenda, justamente para explicar essa situação, essa celeuma toda que aconteceu no comércio. E principalmente na Assembleia Legislativa do Estado, né? Um outro segmento que está reclamando bastante é sobre a questão da gasolina, que vai acrescer e que vai trazer demissões. Nessas quatro semanas para trás, nós vimos uma variação de preço, de R$ 3,99 baixou para R$ 3,29, aí subiu de novo para R$ 3,89. R$ 85,00. É, assim, são R$ 0,70 de amplitude nessa metida, isso em cima do mesmo produto, sem reajuste nenhum. O que é que a gente vê? Que tem uma margem grande de lucro nesse produto. A FECOP em cima desse produto é um reajuste de R$ 0,07, dependendo do preço, da variação do preço, até R$ 0,07. Então, é 10% da variação que teve sem haver nenhuma mexida no mercado, só variação de preço. E a gente vê que no preço da gasolina existe um movimento quase que harmônico. Um posto de combustível baixa, os outros também vão baixando. Quando sobe, sobe todo mundo junto. Isso, e a gente não acha mais ninguém. Aí, o meu combustível estava lá, está com o tanque cheio, vou abastecer a R$ 3,29 ainda essa semana. Quando eu dormia R$ 3,29, amanhã ia ser R$ 3,85, agora eu vou esperar ficar no prego para poder abastecer a R$ 3,85. Quem sabe baixa para R$ 3,00, né? Hã? Quem sabe baixa para R$ 3,00. É, né? Porque realmente é uma oscilação de preço meio estranha. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Alguns donos de postos de combustíveis podem alegar, ah, mas eu já tinha gasolina estocada com preço mais barato. Podem dizer isso, por exemplo? Não, veja bem. A pretensão de se cobrar isso aí, ele ser na fase inicial. Como o ICMS é todo cobrado na refinaria, nós passaríamos também a cobrar a FECOP na refinaria. Então, a refinaria recolheria e passaria como custo. Então, o que tiver em estoque na distribuidora ou no posto de gasolina vai estar com preço normal ou preço anterior. Ah, que chegar vai chegar com um custo acrescido desses 2% e só. E aí, o pessoal que está em casa também não vai se deixar levar pelo terrorismo que alguns postos, infelizmente, acabam fazendo. Dizendo, ah, agora eu vou ter que jogar tudo na mão do caboclo lá que tem o carro, do condutor, do dono do veículo, para poder aumentar esse preço e a culpa não é minha. Essa é a fase que está aumentando aí, é o Estado que está me cobrando mais ICMS. Não é assim. A gente está percebendo que o mercado, ele oscila de acordo com o interesse do comerciante, de acordo com o interesse daquela pessoa que tem o negócio. E a gente percebeu isso muito claramente sem a implementação desse reajuste. Porque o reajuste que era na quarta-feira, ele foi adiado devido à pressão que foi sofrida lá em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Então, a gente realmente viu que começou a segunda-feira a gasolina 13,29, acho que ainda estava 13,29 na segunda-feira, e a gente está terminando a semana a gasolina 13,85, 13,89, como disse o secretário da Fazenda. Então, a gente precisa entender que a gente não pode se deixar levar pelas conversas levianas. A gente precisa entender exatamente como é que funciona, como é que está funcionando o Estado e essa arrecadação, para poder a gente questionar ou reclamar. Existe algum? Pois não, pode falar. E só sobre a aplicação disso, isso vai começar a valer só após 90 dias, ou seja, na segunda metade do ano, no segundo semestre. E que isso vai ser possível cobrar, passando como nós gostaríamos que passasse. Então, só a partir do meio do ano que vai ser cobrado. Então, não vai haver efeito imediato nenhum. O pessoal vai ter tempo para poder se recuperar. E a gente não pode deixar de mencionar que todo esse dinheiro vai para um fundo de erradicação da pobreza e de ações da saúde, que são os principais problemas de qualquer sociedade moderna. Então, se tiver menos gente pobre, se tiver gente com mais condições de vida, melhor estruturada, vai comprar mais refrigerantes para tomar em casa. Então, de qualquer forma, vai melhorar a situação do Estado como um todo. E, principalmente, nós temos que ter a obrigação social. Não só aquela obrigação com as nossas famílias, com a nossa casa, com a nossa vida. Nós temos que ter uma obrigação social. Não adianta nada a gente viver bem e andar por aí com gente no meio da rua, sem ter condições de sobreviver, sem ter condições de ter uma casa, de ter comida na mesa. Não adianta a gente viver dessa forma. Tem mais alguma coisa, secretário? Sim. Outro ponto que colocaram é que isso ia aumentar a tarifa do ônibus. Então, nós fizemos os cálculos em cima do percentual atribuído ao combustível e esses dois pontos em cima desse aí e dá um aumento de 0,01 centavo. Ou seja, um centavo é o aumento que seria se a tarifa estivesse correta. Mas, como foi solicitado pelo Tribunal de Contas, os técnicos da Cefaz, na semana passada, tiveram junto com os próprios técnicos do Tribunal de Contas, e nós fizemos um laudo, uma nota técnica sobre como é calculada a tarifa. E lá verificamos que essa tarifa, apesar de ser calculada legalmente por uma sistemática do Ministério do Transporte, mas que foi criada há 20 anos atrás, onde não haviam determinados controles, como bilhetamento eletrônico, GPS para controlar a circulação, a quilometragem rodada. Não havia um controle de frota que existe hoje, de consumo de combustível e quantidade. Essa não está adequada. E na avaliação dos parâmetros que já existem, todos os itens na tabela de cálculo da tarifa são superiores aos custos efetivos. Então, ou seja, não deve haver, se for levado em consideração a racionalidade, não deve haver nenhum reajuste em razão disso, porque já existe um acréscimo, a tarifa já está superiores. Obrigado para poder subsidiar todos esses novos mecanismos modernos para fiscalizar o transporte público. Obrigada, viu, secretário. Muito obrigada por ter vindo aqui. Estamos abertos sempre que o senhor precisar, a gente está aqui. Obrigado, Márcia. E toda vez que for necessário que nós pudermos, fomos convidados, viremos para prestigiar o seu programa. Sempre. 12 horas e 21 minutos, você que está aí do outro lado, a gente acompanhou aqui a entrevista do secretário da Cefaz explicando para a gente justamente essa situação do ICMS, que foi notícia aí no nosso estado e, principalmente, trouxe para a gente esses questionamentos. O que é que vai acontecer, afinal de contas, para onde vai esse dinheiro? E o secretário veio hoje aqui para justamente tirar todas as nossas dúvidas. 12h21, vamos lá lá? Vamos mudar de assunto, vamos lá trazer dica para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Vamos lá, gente, porque para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige o varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 22 minutos, vai já virar o relógio. 12h23, você que está acompanhando o programa da comunidade. Hoje, cedo, uma operação da Polícia Civil foi para Manacapuru, numa operação para poder trazer segurança no interior. O resultado disso é que houve o combate ao tráfico de drogas, roubos no município, lá nos municípios do Amazonas, e principalmente esse trabalho não ficou só restrito ali à Manacapuru. Foi também um trabalho conjunto para outros municípios, também para trazer essa sensação de segurança. O Bruno Fonseca está em Manacapuru agora e vai trazer para a gente as informações sobre esse balanço todo. Né, Bruno? Olha lá. Estamos com um probleminha de áudio, mas a gente já conversou com você, que está aí do outro lado, logo cedo, no boletim, né? Teve apreensões de drogas, de armas, de dinheiro, e foi uma operação conjunta de várias especializadas para justamente trazer ao interior a ordem, a lei, e dizer que aqui não é bagunçado, não. Aqui tem a administração e a gente não vai deixar que a criminalidade tome conta dos municípios do nosso interior. Manacapuru foi o primeiro município que foi deflagrado. Logo cedo, a gente já acompanhou os policiais civis fazendo essas prisões e apreensões, e a gente está com o Bruno lá no município justamente para trazer... A gente está com o Bruno lá, ao vivo, lá em Manacapuru, justamente para poder trazer esse balanço e como é que está agora a operação. Enquanto a gente organiza aqui o áudio do Bruno, a gente vai trazer para você agora notícias de Urucurituba. A polícia do município prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de tráfico de drogas lá em Urucurituba. Maxson Pereira foi preso em flagrante e com ele foi apreendido um quilo de maconha que seria comercializado na delegacia. Ele contou que comprava o material de plantadores de comunidades rurais do município. Ou seja, investiguem, porque tem plantação de maconha no município de Urucurituba. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade e vai responder por tráfico de drogas. Vamos lá, são 12h25, a gente conseguiu restabelecer o contato com o Bruno, que está em Manacapuru, e ele vai explicar para a gente agora em que pé está essa investigação. Oi, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Márcia. A gente fala ao vivo agora sim de Manacapuru, cidade distante a 68 quilômetros de Manaus, onde hoje a polícia civil deflagrou a Operação Interior Seguro contra o tráfico de drogas e também na apreensão de materiais eletrônicos roubados, Márcia. Foram 28 mandados de prisão aqui na cidade de Manacapuru por vários bairros da cidade. Hoje a operação contou com 52 policiais, o comando do delegado Mário Lino Brito. Foi uma operação intensa, porque o tráfico tem crescido bastante, a falta de segurança também aqui em Manacapuru. A gente já tem aí, né, a gente conseguiu pegar vários flagrantes aqui na cidade de Manacapuru. Hoje foi um trabalho muito intenso. Olha só, a gente já tem uma parcial dessa operação. Ônibus apreendido, micro-ônibus apreendido, motocicletas, várias motocicletas, Márcia, foram apreendidas por falta de documentação. A nossa equipe flagrou um rapaz, né, a gente foi junto com a polícia até a casa dele e ele estava com uma arma de porte ilegal de arma. Então a gente conseguiu aí pegar esse flagrante, né, foi apreendido aí o revólver calibre 32, espingarda calibre 12, Márcia. Também foi preso um casal que vendia drogas na periferia aqui de Manacapuru. Foram pegos com eles trouxinhas de maconha, 13 trouxinhas de maconha, 18 trouxinhas de cocaína, 270 gramas de oxi, 2 mil reais em dinheiro e uma balança de precisão. Os presos, eles são identificados como Cristiane Franco da Silva, de 27 anos, e Janelson Laranjeiras dos Santos, de 24 anos. Os bairros foram o bairro da Liberdade, Terra Preta e sítios localizados aqui na estrada de Novo Airão. Agora, Márcia, essa operação, ela foi feita aqui em Manacapuru, ela já aconteceu em Borba e ela também vai continuar aí pelos interiores aqui do estado do Amazonas em combate ao tráfico, a roubos também de materiais eletrônicos. Como eu já falei, foram 28 mandados de prisão. A busca foi um trabalho de investigação da polícia, então eles trabalharam realmente intensificamente sobre esse caso. Agora nós vamos falar sobre outro caso que está acontecendo aqui em Manacapuru. Hoje estão sendo julgados os réus, né, que foram, que são os principais suspeitos de terem assassinado a líder comunitária do Iranduba, do caso Portelinha. Hoje nós conversamos aí com a promotora e ela nos falou que eles estão fazendo acusação realmente desses dois envolvidos. A justiça também está em busca de mais dois suspeitos que estão foragidos e eles foram os executores do caso aí da líder comunitária. A gente foi, a gente acompanhou, né, eles, olha só, só quem ainda não chegou, são dois réus que estão sendo julgados. Apenas o Adson está aqui em Manacapuru na Câmara Municipal. Falta a chegada do Ronaldo ainda que está em presídio aí da cidade de Manaus. Eles vão ser julgados hoje. Quinze pessoas vão ser ouvidas, Márcia. Vai ser aí, vai se estender por todo o dia. Até ainda há pouco, o julgamento ainda não tinha começado, mas muitas pessoas estavam em frente à Câmara Municipal aqui em Manacapuru, revoltadas com a situação da morte brutal com a líder comunitária que aconteceu em 2015, em agosto de 2015. A motivação do crime seria aí onde a Adson, ele era o líder comunitário e teve aí um ciúme por ela estar sendo a líder comunitária, uma disputa de terras na Portelinha. Então foi aí um caso, um chocante, que aconteceu em 2015 e esses dois réus estão sendo aí hoje julgados aqui na Câmara Municipal de Manacapuru. O caso aconteceu na Portelinha, com uma comunidade lá de... do Iranduba e hoje eles estão sendo julgados. Agora, Márcia, é uma situação muito intrigante porque esses dois ainda... Existem esses dois suspeitos, né, de terem sido os executores do crime e eles ainda estão foragidos. A gente vai dar mais detalhes sobre tudo o que aconteceu hoje aqui em Manacapuru, sobre a operação interior seguro e também aí do caso da líder comunitária que foi assassinada brutalmente em 2015 lá em Iranduba. Eu volto com você no estúdio e com todos os detalhes a gente confere no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Bruno, você e Caparo agora. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Bruno. Bruno que trouxe mais uma vez esse balanço e outras informações também sobre a líder comunitária que foi assassinada. É o julgamento dela que está acontecendo e ele vai ficar lá para justamente acompanhar o resultado desse julgamento. Apesar dos autores estarem foragidos e alguns suspeitos estarem foragidos, não significa que eles não sejam julgados. É nomeado um defensor para poder responder por eles, mesmo na ausência deles, eles serão defendidos de alguma forma, porque é assim que determina a Constituição, mas eles vão ser julgados sim. São 12 horas e 30 minutos. A gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado o cumprimento de um mandado de prisão preventiva pelo homicídio de um cabeleireiro. O homicídio, o cumprimento do mandado de prisão do Gabriel Martins, de 20 anos, de acordo com a polícia, ele está envolvido no homicídio do cabeleiro Willis Mar de Souza Pereira. E a gente vai trazer para você que está aí do outro lado as informações dessa apresentação aqui na tela. Gabriel Martins, de 20 anos, se apresentou à delegacia e foi preso. Um adolescente de 17 anos, também suspeito de participar do crime, se apresentou e foi apreendido. Os dois são suspeitos de matar com golpes de barra de ferro o cabeleireiro Willis Mar de Souza, de 31 anos. O crime foi na segunda-feira em frente à casa da vítima. Segundo a polícia, o motivo teria sido uma discussão entre os três, envolvendo o tráfico de drogas. O Gabriel passou a acusar a vítima de estar fornecendo informações para a polícia civil, para a polícia militar, acerca do tráfico da área. Começou uma discussão, o Gabriel pegou uma barra de ferro, menor de idade também, e bateram bastante na vítima, que é o Willis Mar, e esse ficou desacordado, foi conduzido ao hospital e veio a óbito. Gabriel já tinha passagem pela polícia e vai responder por homicídio. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina. Já o adolescente, a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Aí a gente vê uma pessoa que agora vai dar trabalho para a família, porque vai ficar ligando para a mãe, vai ficar ligando para o pai, vai ficar ligando para todo mundo, pedindo ajuda, porque estão querendo matar ele lá dentro, porque estão não sei o quê. Tira o sossego da pessoa. E mais uma vez, qual é a acusação? Por que foi que o cabeleireiro morreu, Willis Mar? Porque ele foi denunciado, ele foi acusado de estar denunciando o tráfico de drogas. Aí me diz uma coisa, o tráfico de drogas é uma praga ou não é? É o tráfico de drogas que destrói famílias e acaba com as pessoas ou não? Tá aí, mais um exemplo. Willis Mar é um exemplo desse. Foi morto, assassinado, apauladas por espancamento, foi torturado, porque praticamente se é tortura também, e foi morto porque ele estava sendo acusado de denunciar o tráfico de drogas. Então, as drogas são um problema generalizado e são sim, mais uma vez, eu repito, o desencadear de outros crimes. A gente vai para o intervalo, são 12 horas e 53 minutos e já já a gente está de volta. Não sai daí não. E aí E aí E aí E aí